Buenos dias, vlog! Hoje é sábado, eu acabei de finalizar o outro vlog pra vocês e estou começando o vídeo 2, né? O episódio 2 do nosso tour da viagem, né? E hoje a gente já treinou, já treinamos, já tomamos café da manhã, tô quase rolando pro quarto que a gente come muito no café da manhã. É iogurte, depois a gente vai lá e faz um prato com ovo e depois a gente termina, eu com ovo, ele com panqueca. Mas aí também a gente não tá almoçando, né? Então tá tudo bem. Hoje é um dia que a gente vai agora já se trocar pra descer pra piscina e a gente vai passar logo agora de manhã pra comprar aquelas coisinhas do mercado, tipo o MM. Além disso, a gente compra iogurte, algumas bebidinhas, que assim pelo menos a gente tem no estoque, porque acabou, durou uns 3 dias e agora a gente precisa comprar mais. Ai, e é isso. Nossa, tô cansada. Cansada de fazer nada, no caso. A gente tá meio ainda sem planejar direito, né, o que a gente vai fazer. Agora de manhã, então, a gente vai se trocar, vai descer, vai no mercadinho, depois a gente vai voltar e vai ficar na praia. Hoje tem previsão de chuva pra de tarde, o que é ruim, mas falam que as chuvas daqui são rápidas. E hoje, a praia acordou sem sargaço, que fala? Sem aquelas alguinhas. Eu vou virar aqui pra vocês verem como que tá isso aqui, velho. Sério, nossa, que placada. Gente, olha ali, ó, não tem nada de alga na água. Tá perfeito. Essa é a piscina que a gente normalmente fica, que é a menor, mas é a mais funda. Do lado de lá tem uma maior, mas ela é bem rasa. E, ó, o hotel tá reformando ali, ó. Mas, enfim, olha, não tem nada. Nossa, eu quero ir logo, vamos logo. Prontinho, trocada pra ir pra piscina. Tô usando esse biquíni, acho que vocês já viram usando ele, né? Mas é que aqui eu tô preferindo usar o biquíni um pouquinho maior, que os meus são menores. E tem muito gringo aqui, né? Então eles não usam muito, assim, pra quem não sabe, tô contando, que gringo usa fralda praticamente, assim, pra tomar sol. E os meus são muito pequenininhos. Então esse daqui e um outro que eu trouxe são os maiores. Mas, assim, não tem problema, também tô nem aí. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu até ia provar outro biquíni aqui, mas esse eu vou usar amanhã. E eu coloquei as minhas coisas na gaveta, porque tá meio bagunçadinho. Eu coloquei minhas coisas na gaveta, porque a minha mala não é que nem a do Rodrigo, que abre assim na metade, sabe? E é ótimo quando é assim, porque fica bem dividido. Como a minha não é, eu coloquei tudo aqui e vou usar essa minha outra mala, que é igual a do Rô, que eu tinha colocado só sapato, eu vou colocar roupa nela. E aí aqui a gente tem deixado os nossos sapatinhos. E é isso, a gente tem deixado o quarto deste jeito. A gente não é tão bagunceiro assim, vai, ó. Se dá um 360, aqui a gente tá pendurando as roupas da academia pra usar de novo, as nossas malas, os sapatos e ali as nossas malas. Tá organizadinho, vai. Aí aquele é meu lado e esse é o lado do Rô. Gente, vocês não têm noção dessa água hoje, sem o sargaço, né? Sem as algas. A gente desceu aqui, vou mostrar pra vocês, ó, o hotel atrás. Tá absurdo, assim. Tem dias que tem, tem dias que tem menos. Hoje é o dia que não tem nada. Tô muito feliz. Olha isso aqui, cara. Não tem nada. Tipo, tem, velho, uns restinhos dos restinhos, mas nem dá pra ver. Né, amor? Tá perfeito. Aí aqui tem. Essas cabanas são do hotel e elas custam 100 dólares. A gente nunca vai usar isso. Essas daqui custam 30 dólares. E aqui pedir um guarda-sol e ficar sentado não custa nada. Obviamente a gente vai ficar aqui que não custa nada e vai pedir um guarda-sol. E aí a gente fica pedindo alguns drinks ao longo do dia. Mas esse hotel, gente, que a gente tá, é um hotel super luxuoso, né? Que é o The Hits. E ele é super fraturado. Tipo, tudo que a gente pede é tudo muito caro. Uma água aqui, sem brincadeira, gente, é 60 reais. Uma água de um litro. Então é muito caro. Nada que a gente gasta aqui já dá 600 reais. Então é um absurdo, tá? Aqui é fora da curva. Mas se não fosse por isso, dava pra aproveitar muito mais, né? Passar mais tempo aqui. A gente acaba ficando um pouco menos. E acaba saindo um pouco mais cedo pra jantar. Gente, voltamos da piscina. Agora acho que são umas 5 horas. Exatamente isso. Só vai dar 5 horas agora. E a gente foi no mercado de novo se reabastecer. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. As vezes a gente comprou já pensando nos próximos 2, 3 dias, mais ou menos. Mas a gente vai embora daqui desse hotel na segunda. A gente troca e vai pra outra. Vou virar aqui pra vocês verem agora. Ó, pistache. A gente comprou 3 chicletes. Eu comprei esse aqui que ele é diferente, tá vendo? Sem açúcar e de melancia. Curiosa pra provar. 3 pistaches, 3 M&M's. Eu gosto do M&M que ele tem amendoim. Mas esse daqui, enfim, não tinha, então não tá tendo esse que vai ter. Aí a gente comprou esse Jack Daniels de honey, de mel, que a gente queria provar. E é linda a garrafinha, né? Com lemonade. Com lemonade aqui, ó. Lemonade. E a gente comprou uma... Dessa vez ao invés de comprar o tequila, a gente comprou vodka mesmo. Porque bebida aqui é muito cara. Então a gente comprou pra fazer nosso drink aqui no apartamento mesmo. E a bolachinha que eu amo. Essa daqui dessa vez eu comprei de... Como é que fala, gente? Fresca? Morango? Ah, falei morango, né? E isso daqui que a gente foi extorquido. Que é cento e... Quanto? 219. 219 pesos. Pra converter... É, o preço dele é o preço de São Paulo mesmo, né? Água e óleo. Água e óleo. E é isso. Hello, gente. Ai, vocês estão surdos. Pera aí. Pronto, acho que foi. Agora a gente tá indo... Depois de ter mostrado a comprinha pra vocês, a gente tomou um banho. E agora estamos indo pro La Isla, que é um shopping muito famoso aqui. Tem dois La Isla. Um La Isla mais simples e outro que é um pouco mais chiquetoso, assim. É tudo... Não, acho que não tem conexão dentro. Não, acho que não tem conexão dentro. Então, não, não tem conexão. São dois shoppings com o mesmo nome, né? Deve ser da mesma franquia. Porém, é... O que eu falei, um mais simples e outro mais chiquetoso. E a gente vai trocar dinheiro agora. Então, por isso que a gente tá saindo um pouquinho mais cedo. Mas esse horário não é tão bom, porque o ônibus, ele é um pouco mais cheio. Então, a gente tem que esperar um vazio. Né? Que Covid, né? Não dá pra pegar um ônibus cheio. Porque hoje o sol tá demorando pra descer. É. E, ó, já estão aqui 6h40 e tá esse sol aqui que vocês estão vendo. E eu vou mostrar pra vocês esse shoppingzinho que a gente tem ido. Ele é muito gostoso. Quem vem pra cá tem que ir nele. Que é onde tem todos os restaurantes badaladinhos, né? Sim. Da região. E é onde a gente tem gostado mais de ficar. Porque no final, aqui, lá pra onde tem a Cocobongo, os restaurantes mais badalados, É muito... Peraí que o Rodrigo perdeu o chinelo aqui. É muito... É muita gente, é muito purdúncio, a gente não quer isso. Então, esse Laís, lá, tem sido uma boa saída pra gente. E também tem, enfim, música ao vivo. Tem um monte de coisa, é muito legal. E aí eu vou mostrar lá pra vocês e a gente vai jantar num lugar também que é meio grill, né? Meio steakhouse. Sim. Bem gostoso. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu sou repetitiva, mas é porque é assim que eu tenho que terminar minha frase. Gente, achamos um restaurante que a gente pode comer e beber à vontade e não ficar passando perrengue. Não que a gente passou perrengue, mas é que a gente tem gastado muito. Então, aqui tá sendo um preço ok. Essa aqui é a nossa entradinha. Tem muita coisa. Vai, fala. Onion ring, esse aqui é nacho, esse aqui é mozzarella stick e franguinho sem osso. Então, aí aqui a gente já bebeu, como que é o nome disso? É um gin com... O meu era gin com suco de abacaxi e o Rodrigo, gin com spray. Buenos dias, vlog. Prontíssimos para tomar o café da manhã. Primeira vez que a gente vai arrumadinho e não com roupa de academia. Hoje é domingo por aqui, então a gente resolveu dar um descanso para o corpo, até porque vai chover de tarde, então a gente vai aproveitar amanhã o máximo que der na praia, vai caminhar, enfim, o que a gente sempre faz. E de tarde a gente vai, enfim, arrumar nossas malas, que amanhã a gente vai para outro hotel, a gente vai treinar, enfim. Então, a gente separou agora a partir da manhã para tomar café, ir na praia, curtir bem o momento lá fora, para depois fazer o que a gente precisa fazer aqui dentro. E também hoje a gente precisa cambiar mais dinheiro, né? Então, a gente vai ter que ir no centro lá também, pegar o ônibus, trocar dinheiro, voltar, arrumar as malas. Jantar, a gente ainda não decidiu onde a gente vai, ontem a gente achou um restaurante super ótimo. Eu falei para vocês, né? Lá a comida tinha um preço legal, bebida, preço muito barato. Tanto que depois a gente voltou, acabei dormindo, que eu bebi demais. Ah, e é isso. Deixa eu mostrar meu lookzinho para vocês. E esse aqui é o nosso último dia inteiro nesse hotel. Amanhã a gente já vai para o... Como que é o nome? Mayakoba, né? O Fairmont. E esse aqui é o meu lookinho, coloquei um lencinho ali no cabelo, croppedzinho preto, shortinho e nos pés, é o que eu chamo de fio dental, de pé para mim. Ele é mais bonitinho, né? Enfim, estou assim. E o Rodrigo está com um chinelinho havaianas, uma camisetinha da Zara e uma bermudinha linda que ele comprou na C&A, meninas. Se vocês quiserem comprar com o namorado de vocês, ela é muito bonita, né? Sim. Por que você está introvertido hoje, gente? Então, vou levar vocês comigo nesse dia. Quando eu for arrumar minha mala também, eu mostro para vocês como que eu vou organizá-la agora. Porque antes, como eu falei, eu estava naquela mala super grande, que não compensa. Ela é super funda, é mó difícil de ver as roupas da Amazona. E eu vou colocar naquela dali minha que abre pela metade, que é onde estavam os sapatos. Que, inclusive, estão todos aqui fora. A gente está no hotel há uma semana, errando o caminho do café da manhã. A gente sempre desce para a academia primeiro e aí pega o outro elevador. Nossa senhora, destapado. Vou mostrar o caminho para vocês agora. A Maria coloca uma música bonitinha enquanto eu faço essa cena. Hoje é o segundo dia que a gente senta aqui, né? Ó, aqui é bem bonito, gente. O banheiro que eu vou mostrar para vocês, que eu falei que ia mostrar e não mostrei até agora, ele é dessa cor, ele é bem rosinha. Aqui é bem bonito. Gente, todos os dias é a mesma coisa. A única coisa que eu mudei é o iogurte, que agora eu peguei de manga. Aí eu pico a banana aqui dentro. E aqui tem blueberry, granola, amêndoa e papaya, que é o mamão, né? E o Rodrigo também, a gente sempre faz o mesmo fluxo. Olha lá ele, ó, com o dele, ó. Ó, gente, falei para vocês que os banheiros são rosas. Acho que o Rô mostrou. Ó, que lindo. O Rô mostrou o dele. Só que aqui ele mostrou o da academia, que é gigantesco. Esse aqui é um outro banheiro qualquer. Muito lindo, né? É tudo rosinho, ó. Isso aqui é rosinho, isso aqui é rosinho. Muito lindo. Eu achei o banheiro muito lindo. Eu amei isso, de um ser rosa e o outro ser escurinho, sabe? E aqui é tudo muito elegante, menina. Uma fineza. Uma fineza. Olha eu aqui. Mais um dia de sol, né? Estamos descendo aqui para a praia. A gente sempre fica na praia primeiro e depois... Às vezes a gente nem vai na piscina, né? Então, o hotel aqui atrás. Vou virar aqui para vocês verem. Hoje está sem sargaço de novo. Tchau, tchau. Música Tá feliz? Falei, não podia deixar de gravar isso pro vlog, entendeu? Gente, eu falei que eu tinha que provar esse hambúrguer pra vocês É o melhor hambúrguer que eu já comi Você põe no molhinho aqui, ó Muita merda, muito bom É sensacional Nossa senhora Esse feijo em cima Sensacional Melhor hambúrguer que eu já comi Muito bom Muito bom Gente, muito tempo se passou A gente foi lá no restaurante Mostrei pra vocês, gente Como o hambúrguer foi uma delícia Aí a gente passou numa farmácia Que era um roubo praticamente Pra gente Comprar qualquer coisa Que eu queria comprar um hidratante Que eu tô muito vermelhinha Mas assim Não deu certo Tudo muito caro E agora faz duas horas que a gente chegou Que a gente foi comer mais cedo Pra voltar e fazer a mala E eu não fiz a minha mala ainda E eu não tô com coragem São oito horas Eu tô aqui deitada E minha mala tá ali Minhas coisas tão na gaveta Né? Eu não tô com coragem pra arrumar E eu preciso arrumar E eu vou trocar tudo de mala Lembra que eu falei pra vocês Que eu vou tirar da mala grandona E vou colocar naquela Que é dividida meio a meio Ai, ai Não tenho coragem não Buenos dias Vlog Olha o rolê atrás Da Oi, Rô Gente Hoje é o nosso último dia Aqui no The Hits Nesse hotel Hoje a gente já tá indo Pro Fairmont É Fairmont, né, amor? Maia Coba E eles vão vir buscar a gente Aqui no hotel A gente combinou Meio de meio E aí a gente vai descer Agora Daqui a pouquinho Daqui uma meia hora Assim que der 11 horas Pra fechar a conta Enfim Pagar os extras Que a gente consumiu Na praia Que foi uma bica E aí a gente vai hoje Pro hotel novo Vou mostrar tudo Pra vocês lá também Esse é um hotel Muito mais Com muito mais Coisas pra fazer Né, lindo? Ele é bem maior Ele tem bastante Arvorismo É Enfim Vocês vão ver Eu vou mostrar Pra vocês tudo direitinho Arvorismo, natureza Arvorismo, natureza Ah, tá É que arvorismo É aquele negócio Você anda Não, arvorismo, natureza Sim Tá certo Não tá? Não Então é outra pegada desse Esse aqui é muito mais luxuoso Tipo, é um hotel antigo Não tem tantas coisas pra fazer Apesar da praia ser maravilhosa Ter duas piscinas Tals Esse outro ele é muito Tem muito mais Muito grande É, tem mais restaurantes De cinco hotéis Isso, eu falei Com a mesma reserva E tipo, você pode acessar todos os ambientes de cada um Aí só seu quarto que é em um desses hotéis O nosso é no Fairmont Em Mayacuba mesmo Que é o mais centralizado ali Mas é enorme assim Vocês vão ver É, exato E agora eu tô aqui passando alguns vídeos pro notebook E a Maria Helena Maravilhosa tá me ajudando Demais a editar esses vídeos da viagem pra vocês E é isso Ai, ai Um terço da viagem foi embora já Mas tudo bem Eu também tô animada pra voltar Que a gente vai ter a nossa rotina de casal Que eu não sei nem que rotina que vai ser essa Que eu tô super tensa Até ontem respondi lá no meu Instagram Se você não me segue por lá É arroba o Drivenini Eu fiz uma caixinha de perguntas Tirei várias dúvidas de vocês Tinha muita dúvida de casamento De como vai ser a nossa rotina Como que tá sendo o casamento Uma outra até chegou a perguntar Se a gente Como é que era? Se a gente já tinha Já tava cansado Da vida de casado Como é que foi a pergunta? É, enfim Uma pergunta como se a gente Tipo, ah Perdeu Perdeu o Como é que era? Perdeu o fogo Perdeu o fogo Depois que casou Tipo, gente A gente tá casado Há uma semana Sabe? Tipo, como que isso pode acontecer? Impossível E, enfim É isso Assim que a gente for Fazer o check-out Eu vou tentar mostrar Lá fora do hotel Pra vocês Darem uma última olhada Que eu não sei se eu filmei lá fora Então eu vou dar uma filmada Na frente, assim, do hotel Sabe? Tchau, quartito lindo Estamos indo Adeus Foi muito bom ficar aqui Essa vista maravilhosa Mas agora a gente vai pra um outro hotel Super gostoso também Né? Sim Adeus Banheirinho lindo Aproveito pra mostrar meu look pra vocês Tô com esse vestidinho da Cisla Que eu amo Ai Que tristeza Esse banheirão é muito lindo, né? Olha isso Eu nem filmei tanto aqui pra vocês Mas ele é muito lindo Eu nem filmei tanto aqui Gente Gente Não, sério Cara Mô, filma Filma pra eu ir falando com elas Então Você vai me filmando? Vai Vai me filmando Gente Olha este quarto Eu tô assim Chorando de alegria Lembrem Uma coisa que eu quero deixar muito clara Isso aqui foi um presente de uma pessoa muito especial da nossa família Então assim O que vocês perguntarem pra gente de valores e tudo mais A gente vai poder passar da nossa experiência de consumo Mas de hotel Isso aqui é surreal pra gente, tá? Então aqui tem uma cama gigantesca Que o Rodrigo a gente nem se encontra à noite É maravilhosa Aqui fora Olha isso A nossa vista, gente É pro pântano Mô, vou abrir pra elas verem Ó A nossa vista é pro pântano Então aqui tem duas cadeirinhas Pra gente sentar Que nem dois ricos que não somos Mô, peixe Aqui tem peixinho Enfim, essa daqui é a vista pro pântano Agora vamos ver o resto do quarto Venham comigo Então aqui tem a cama Ainda maravilhosa Uma mesinha pra eu editar vídeo pra vocês Que eu tô aqui Mas eu estarei editando vídeo Aqui eu acho que é pra fazer pedido, né? Esse pen drivezinho aqui É, fazer pedido Mostra mais de longe, mô Aqui, essa daqui É uma caixinha de som e alarme Enfim, da JBL A gente descobriu que tinha música no outro hotel No último dia Não, eu já tinha visto Aqui eu tava... Ah, então você não ligou mesmo, né? Não, não liguei Eu não tinha visto Aqui, gente Isso aqui É tudo pra mim Tudo Então, aqui Isso aqui é claro que é tudo private, né? Então A gente pode tomar banho Na maior tranquilidade Vem ver Aqui tem o chuveiro Lindo, maravilhoso Olha esse alcoveio alto Ah, perfeito, né? Não tenho nem o que falar Aqui o que eu amo dos hotéis É que tem como você fechar Então Se a pessoa tá usando banheiro Não empesteia tudo Você pode usar aqui à vontade Duas pias O que também é maravilhoso E É aqui, ó Também eu vi O tamanho do espelho É gigantesco Olha o que você repara É muito lindo Não, é verdade Olha aqui, ó Fih Você consegue se ver de costas De lado De todos os jeitos E aqui dentro Tem outro closet também Que eu acho que esse Provavelmente vai ser do Rodrigo Aí você abre suas coisas aqui Sim E eu uso o outro E o cofrezinho top E o cofrezinho top Gente, assim Eu não tenho falado Eu vou filmar tudo pra vocês Aqui faz tudo de bike Então a gente vai contar um pouquinho mais do hotel pra vocês depois Porque agora a gente vai curtir isso aqui Gente, ó Aqui também Embaixo da televisão Só pra não esquecer de falar pra vocês Tem o frigobar Isso aqui não é incluso, né? Obviamente tudo que for consumido vai ser cobrado Mas de qualquer forma Pra quem gosta de saber todos os detalhes do hotel Então a gente tá no Fairmont Maiacoba O nosso quarto é o Com Vista Pro Pantanal E aqui também, ó Tem café, tá vendo? Esse café não é cobrado, tá? Isso aqui Eles falaram que é cortesia da casa Então aqui também tem chaleira Tem chá Essa parte aqui tá incluso No pacote, né? Enfim É cortesia deles E é isso Agora eu vou curtir este hotel E aí? Quer falar alguma coisa pra vocês seguimores? Gente, pra ir pra praia Tem que usar a bike A pé são 30 minutos E de bike são 30 E dá pra pegar aqueles carrinhos ali, ó É, dá pra pegar os carrinhos Pra gente ir de bike E aí Hello vlog para o blog? Sim. Estamos nos arrumando para ir jantar. A gente gravou uma cena. Eu já estou, na verdade, atrás da Zilda. Ele está pronto, eu que não estou mesmo. Estou pronto. Prontinho, tu mostra o seu look todo de preto, bem dark. Todo de preto. Todo de preto. Então a gente está se arrumando e vai jantar no único lugar que não precisa fazer reserva, que é um sushi, né? Sushi. E é isso. A gente deixou algumas imagens, alguns vídeos das piscinas aqui do hotel. Hoje a gente aproveitou o hotel, né? Foi na praia também. Vou mostrar para vocês a praia no próximo dia. E hoje à noite a gente vai pesquisar os cenotes que a gente vai amanhã. Quarta-feira a gente vai no Chichinitza, que é a pirâmide que tem aqui, Pirâmide Maia. E aí de tarde a gente vai fazer cenote, né? Porque tem cenote perto de Chichinitza. Sim. E aí quinta-feira a gente está decidindo se a gente vai fazer cenote ou se a gente vai, não, se a gente vai ficar na cidade ou enfim. Ou ficar só pelo hotel. Ou se a gente vai aproveitar o hotel. E é isso. Gente, look it. Coloquei um vestidinho todo preto. E eu acho ele lindo porque ali atrás, aí será que eu vou conseguir mostrar? Ele tem essa aberturinha e eu achei que ficou muito bonito. Eu gostei bastante dele. O que vocês acharam? Aí eu coloquei uma cabelinha no pé mesmo. E aí eu tô sempre com essa minha bolsinha, que eu só trago uma, uma de ombro assim, eu jogo ela pra trás e aí fica ótimo. E aí é isso. Vou de cabelo molhado mesmo, que aqui só fica tudo... Aí eu faço um coquezinho, depois ele enrola e tá ótimo. Se não, também demora demais pra me arrumar. E o Rodrigo empurrando o móvel, né? Se empurrou um móvel, não empurrou? E ele também tá todo de preto, né? E agora vamos no sushi e vou tentar gravar uns takes lá pra vocês. O vlog queria dizer que esse daqui, a gente já tá no segundo prato. Um dos melhores sushis que a gente já comeu. É assim, é uma explosão de sabor, é muito bom. E eu vou comer um aqui com vocês. Esse daqui... Sem nem falar o que tem, tanta coisa. Nossa, é, cara, é absurdamente bom. Não tem nem o que falar. Aí a gente molha aqui nesse soiozinho assim, ó. Por exemplo, com vocês, vem comigo. Tem macacate, tem chimenta, tem... Sei lá. Então eu até vou ver o que tem, mas é muito bom. Muito bom. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, dia 17. Já estamos no Fairmont, né? Ontem eu mostrei pra vocês esse quarto lindo, maravilhoso. E hoje estamos indo fazer três cenotes. Quais são mesmo? Enfim, depois eu vou falar pra vocês. Cenote azul, cenote dos ovos. Aham. E aí vamos ver o tempo pra fazer ou que é do lado dos ovos, um taque berrar. Ai, minha máscara, não peguei. Peraí. Pronto, peguei lá a mascarita. Fala aí o que que você falou. Álcool em gel, pegou? Azul primeiro. Depois os dos ovos. Taque berrar. Taque berrar. Taque berrar. Ficar no mesmo lugar. E se der tempo a gente vai fazer um último. O Gran Cenote. Exato. Deixa eu mostrar aqui fora pra elas. A gente deixou essas duas bikes aqui pra gente usar. E aí tem esse caminhozinho, ó. E sai por esse pântano que falaram que tem mini jacaré, mas eu não achei nenhum até agora. Ó, vindo de coisa. E os carrinhos. Vindo de coisa, né? Falei muito bem. Os carrinhos. E pra lá é o caminho pra onde a gente tem que ir agora, que a gente vai pegar um táxi. E agora a gente vai pegar um táxi pra ir pra cidade. Pegar... Pra Praia del Carmen, né? É, pra pegar o carro. Pra pegar o carro que a gente alugou por quatro... Quatro ou três dias? Quatro. Por quatro dias. Eu acho que no último dia a gente não vai querer usar porque eu quero muito aproveitar esse hotel. É, o quarto é, na verdade, só entregar. Aí você me pergunta, Aldri, por que vocês não alugaram o carro no outro hotel? Porque este hotel, ele fica a 50 minutos do outro que a gente tava e ele é mais perto de todos os cenotes. Então esse é o único motivo pelo qual a gente fez isso. Se não, eu preferia muito mais ter feito no outro. Porque esse aqui... Não, e o outro motivo principal é que nesse hotel, o estacionamento pra carro alugado é de gratuito. No outro era cobrado 25 dólares por noite. No outro era cobrado 25 dólares por noite. Então era muito caro. Então aqui também isso propiciou alugar o carro aqui. É, mas aqui é mais perto. E também por conta de distância. Agora... Mas esse hotel é perfeito, gente. Ele tem muito entretenimento. Eu não tava sabendo falar essa palavra antes. Entretenimento. Então tem muita coisa pra fazer. Tem caiaque na praia. Tem stand-up. Tem as bikes pra gente ir pros lugares. Tem golf. Tem muita coisa. Tem parque, academia, tudo. Exato, tem muita coisa. E é tudo muito longe. Era melhor a gente pegar da bike, hein? É, agora eu podia... Não, agora era lá perdão. E é isso. A gente tá com roupinha de treino. Porque falaram que é bom pra de tênis. E uma roupa também fácil de colocar e tirar. Então eu coloquei esse shortinho. Que ele é de tecido. Porque o jeans... Às vezes é difícil de pôr e tirar quando você tá molhada, né? Então eu tô com uma por baixo, ó. Tô de biquíni. E é isso. E esse biquíni que eu tô usando... Isso. Vou ter que ver e falo pra vocês. Esqueci o nome. Vou olhar agora. Pronto. É melhor eu olhar o arroba na hora. Que senão eu esqueço de passar pra mar depois, amiga. O arroba é ss.bitwear. Então esse é o arroba da marca. Se vocês quiserem ir lá ver. Esse aqui é aquele rosinha, sabe? Listradinho. Enfim. Quando a gente estiver lá no cenotes, vocês vão me ver de biquíni. Aí vocês vão conseguir ver melhor. E é isso. Agora simbora. Que eu já falei demais. Tô cansada. Gente, depois de passar um nervoso com a locadora de carro. Depois eu conto pra vocês disso. A gente chegou aqui no... Qual que é esse? Cenote Azul. Cenote Azul. Vou virar pra vocês verem. Mas tem bastante gente hoje. Ó. Deixa eu filmar lá atrás. Focar lá atrás. Que lindo. E... Eu vou deixar na tela então pra vocês. Esse é o primeiro cenote. Cenote Azul. E ele é um cenote aberto. Então a gente escolheu três pra visitar hoje. Dois fechados e um aberto. O aberto é esse aqui. Ai. Depois eu conto pra vocês. Gente. A gente passou um nervoso. Que vocês não tem noção. Mas não recomendo alugar... Aonde é que a gente alugou o carro? America Car Hinton. America Car Hinton. Gente. Tratamento horrível. Sério. Eu... Eu... Eu chorei de nervoso pro meu pai. Assim. Só desabafando. Sabe? Foi horrível. Mas enfim. Agora a gente tá num lugar maravilhoso. E a gente vai aproveitar muito. E depois eu falei pra mulher. Eu falei. Esse é o pior tratamento que eu já recebi aqui no México. Ninguém nunca me tratou assim. Pra vocês terem uma noção do nível. Como ela foi mal educada. Mas é isso. Agora eu vou mostrar. Vou virar a câmera pra vocês verem. Mas tem bastante gente, viu? Gente. Agora a gente chegou no segundo cenote. Que é o dos... Oios. É assim que fala? Eu acho que J é com U mesmo que fala. Enfim. Dos Orros. Dos Orros. Pronto. Gente. Agora a gente está nos Orros tem dois oios. 2 óleos que a gente pode entrar, pelo valor que a gente pagou. Tem um outro passeio maior, mas esse, enfim, a gente não quis fazer, porque não dava pra levar o celular, porque é só nadando. 500 metros nadando. É, e aí custava 600 pesos cada um. Agora a gente pagou 500 e visita os 2 óleos. 350. E aí, 350. E aí é obrigado a usar o colete. Bora. E é isso, agora a gente vai entrar. Vamos. Vira pra aula, gente. Vamos virar. Olha os morceguinhos voando. Pegou? Não sei se pegou, mas... Aqui, ó. Olha lá. Gente, chegamos no terceiro cenote de hoje. Taque Berrá. Terceiro? Não, é segundo, mas é que é o terceiro... Não, esse é o quarto agora, né? Nossa, é verdade. Eu já perdi a conta. Azul dos Orros 1, dos Orros 2. E agora esse aqui que chama Taque... Como é que era? Taque Berrá. Taque Berrá. E olha isso, é um buraco, velho. A gente tem que entrar num buraco, eu tô passada. Ó, tem que entrar aqui, ó. Que loucura. Mô, é aí mesmo, velho? É lindo, velho. Mas é lindo? Mas é aí mesmo? Bom, você tá falando que é lindo, então é, né? Nossa, se eu cair, eu vou morrer. Deixa eu guardar o celular. Gente, agora eu tô com um pouquinho de medo. Deixa eu ver se eu posso baixar com elas. É lindo. É lindo. Olha isso aqui. Passada. Gente, esse daqui de longe é um dos melhores cenotes. Não é muito conhecido, então as pessoas não falam sobre ele. Então por isso é bem vazio. Vem aqui quem realmente curte, né? É o melhor de todos. É o melhor de todos. De longe que a gente já visitou, mostrei. Que é um buraco a entrada. Ó, as pessoas vêm aqui pra fazer mergulho, tipo, equipamento de mergulho real. Além do snorkel, enfim. É maravilhoso. A cor dessa água é surreal. Buenos dias, vlog. Hoje é... Nossa, estourei. Pera, deixa eu voltar. Hoje é quarta-feira, dia 18. Ontem acabei não gravando mais pra vocês. A gente fez depois o taque... Qual que era o nome do último? Taque Birrá. Depois eu vou sentar com o Roji. E eu vou falar o nome dos três cenotes pra vocês. Que a gente foi. Tudo bonitinho. Pra, assim, enfim. Se um dia vocês se interessarem em vir pra cá, vocês têm essas informações. Enfim. O que rolou? Depois disso a gente voltou aqui pro apartamento. Aproveitou a piscina de noite, assim. A gente ficou na piscina até umas nove e meia, por aí. Veio pro apartamento. Tomou banho. Se trocou. Foi no mercadinho. Que eu vou mostrar pra vocês a nossa gaveta. Que a gente teve que estocar um pouquinho de comida. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma Tropical Storm aí. Que eles estão chamando de Gracie. E a gente recebeu... O Ro tá aqui, ó. Bom dia. Bom dia. A gente recebeu esse comunicado que tava na porta ontem contando que essa Tropical Storm, ela pode virar um furacão. Então, eles cancelaram todas as reservas dos restaurantes. Falaram que tem que estar todo mundo nos quartos às cinco horas. Que não pode, enfim, ficar andando pelo hotel. Então, a gente tem essa restrição aí. Hoje a gente ia no Chichinitza, que é a pirâmide Maia que tem aqui. A gente ia fazer outros cenotes, que é lá perto de Chichinitza. Que essa pirâmide é duas horas e meia pra ir e duas horas e meia pra voltar. Sem contar as paradas nos cenotes. Sem contar as paradas nos cenotes. Então, a gente não ia conseguir estar aqui até cinco horas da tarde. Era muito arriscado. Então, a gente cancelou o nosso passeio hoje. Quer dizer, cancelou ou não cancelou com ninguém. A gente que simplesmente não foi. Porque a gente vai fazer independente. Vai contratar. A gente iria contratar um local lá pra, enfim, fazer ser o nosso guia. Mas é isso. Hoje cancelamos todos os planos. A gente vai aproveitar o hotel até cinco horas da tarde. Estamos chateados, sim. Mas a gente não vai ficar focando nisso. Eu tava até falando isso agora com o Rô. Porque senão a gente entra numa bad muito grande. Porque a gente alugou o carro ontem. Enfim. A gente alugou o carro por quatro dias. E bem nos dias que a gente alugou. E quando vai ter essa tempestade. E tá chuva todos os dias. A partir das cinco horas agora. Tá chuva 100% assim a noite toda. Então, é torcer pra amanhã. O dia tá melhor pra gente conseguir fazer esse passeio. Que seria hoje, amanhã. E é isso. Agora eu vou parar de falar. Que eu já falei aqui quase três minutos. E a gente vai tomar café da manhã. E hoje eu vou mostrar pra vocês o café da manhã daqui. Que também é muito gostoso. Mas se a gente confessa... Ah, é verdade. Vou mostrar a gaveta. Eu tinha esquecido. Deixa eu virar a câmera. Nós tocamos comida pro furacão. A gente foi no mercadinho ontem. Que estava lotado de gente. Um mercadinho de posto. E aí a gente comprou várias coisas hoje. A gente comprou esse daqui de creme especiarias. Esse daqui que é de pepperoni. Duas bolachinhas tipo cookie. A gente comprou esse daqui que é o mais saudável que tinha. Gente, não tem coisa saudável nesses lugares. Não era mercado. Era só um mercadinho de posto, sabe? Tipo de conveniência. Então não tinha fruta. Não tinha nada disso. Aí aqui a gente comprou os nossos chocolates que a gente gosta. Achei que você ia pegar mais desses. Então pegou um só. Pegou um só. Então se for bom a gente vai sair na mão. E aí eu comprei um desse daqui. E esse daqui já tinha óleo. E aí esse daqui é o que a gente trouxe da outra viagem. Que a gente achou tão bonitinha a garrafinha. Pra fazer de decoração do apartamento. Que a gente ficou com ela. E agora eu vou mostrar pra vocês o outro. Abre lá amor. Abre lá pra gente mostrar. Vai cair certeza. Vai cair? Vai. Gente, esses minibars não seguram nada. Aí a gente comprou duas misturas. Que é esse suco de pêssego. E esse de limão. E a gente comprou uma absoluta. Pra fazer drink no quarto. Ah, e isso aqui não é nada nosso, tá? Isso aqui é tudo do hotel. Enfim, tem que pagar consumo. Então a gente não vai comer nada. A gente vai comer o que a gente comprou. Então é isso, gente. Já coloquei meu óculos aqui. Que a gente vai lá tomar café da manhã. Agora eu vou apoiar vocês aqui. Se vocês não vão cair. Vou passar um perfume. E a gente vai lá tomar o café da manhã. E é isso. Estou chateada? Estou chateada. Mas a gente vai aproveitar hoje o dia o máximo que der. E eu sou uma pessoa largatixa de sol. Então eu já estou triste. Que a previsão é só de chuva. Depois das 5 horas da tarde. Estou bem chateada mesmo. Né? Eu gosto muito. Eu fico estatelada no sol assim. Eu não ligo. Tem gente que fala que não aguenta. Mas eu amo. E eu amo ficar com a marquinha. A marquinha não. A cor. A marquinha eu não gosto. Eu gosto de ficar com a corzinha do verão. Então... Ai... E é isso. Ai... Estou muito chateada. Não, mas tudo bem. Vai passar. Gente, estamos indo para a piscina. E adivinhem? Falei que eu ia mostrar para vocês o... Café da manhã. Esqueci. Vou mostrar amanhã, tá? E hoje também tinha bastante gente. Então ia ser ruim para gravar. Que ficar a gente passando na frente. É, amanhã a gente senta lá fora. Porque a gente sentou lá dentro. Foi o caos. E a gente senta lá fora. E eu mostro para vocês. Tudo bonitinho. Agora estamos indo a La Playa. Aproveitar o dia. Porque final de tarde vai ter essa tempestade aí que estão falando. E vamos ver. Não parece, né? Porque o céu está abertaço. E vamos ver o que vai ser disso, né? Se a gente vai morrer. Não, mentira. Você não vai morrer, não. Mas eu vou aproveitar essa chuva para ficar editando para vocês o vídeo de amanhã. Porque amanhã é quinta. Ai, é isso. Ó, gente. Eles estão colocando essas coisas no hotel inteiro. Que é a proteção contra furacão. Tá vendo? Que droga, sério. Meio bad ver isso. É um saquito. Aqui é onde a gente pega o ônibus para ir para a praia. E aqui também, ó. Tem um lugar que tem um barquinho. E aí você pode navegar pelo... Por esse laguinho... Esse laguinho não. Lagão que contorna o hotel inteiro. É bem legal. Mas não tem nenhum barco agora. E aqui a gente vai esperar sentadinho chegar no ônibus. Ônibus não. É aquele carrinho de golfe gigante lá. Eu acho que vai estar com um barulho de fundo, gente. Mas ó, essa é a praia daqui. Tem essas piscinas ali no fundo. Ali atrás desses negocinhos aqui, ó. Tem um bar. E aqui... É uma praia mais tranquila do que a do outro hotel que a gente estava. Com medo de estar com barulho de vento de fundo. Mas enfim, espero que vocês estejam me ouvindo. E é bem melhor esse daqui, ó. Porque ele faz bem mais sombra, né? E aquele é o outro do outro hotel. Ó, gente. O tempo fechou real. Ainda bem que a gente saiu da praia antes. E agora a gente vai direto pro quarto. Porque começou uma chuvinha. Parece que o tempo tá um pouco aberto. Mas aqui tá ficando bem cinza, ó. Os caras já estão tirando tudo. Estão super preocupados já. Guardando todas as coisas do hotel. Fumei, fumei lá. Pra não ter tanto dano. Onde eles puderam tirar as cadeiras, tá vendo? Ó, aqui. Tiraram tudo daqui já. Então, é isso. Ali tem uma galera que parece que tá ignorando. E é que parece que o tempo tá lindo. Mas, gente, do lado de cá, começou a chover. É, tem gente chegando na piscina agora. O povo muito sem noção. Só que os ventos estão ficando bem fortes, então... Então, eu vou, a gente vai pro quarto. Ou você quer tentar ficar aqui? É que agora deu uma paradinha. Parou ruim. E assim, a gente já vai ficar muito tempo lá no quarto, né? A gente vai ficar... A partir do horário que a gente entrar agora, depois a gente vai ter que ficar direto, até de noite. Depois das cinco, não pode sair. Por mais que a gente tenha comprado as coisinhas, né? Ó, aqui atrás, ó. Parece que tá acabando o mundo. Ó, ali. Aí, quando eu viro do lado de cá, parece que não tem nada. Mas, na verdade, tem sim, gente. É, agora que deu algo sóbrio de novo. Mas, começou a chover. Gente, chegamos aqui no quarto. E por conta do furacão, ó. Eles mandaram um lanchinho. Acho que isso aqui deve ser uma água de coco, sei lá. Não sei o que que é. Vou descobrir ainda. Uma batatinha. Tem cookie. Ó, tem esse pãozinho. Ó, o cookie que eu falei. Aqui. E aqui dentro tem o lanche. Um lanche que eu não tenho nem ideia do que que é. Mas já tô com cheiro de maionese. Eu não gosto de maionese. Mas tudo bem. Aí, hoje, eles mandaram o outro recado, né? Que eles atualizam todo dia. Com todas as informações. Avisando que tem que pedir comida até seis horas. Que depois não vai funcionar mais nada. E agora nem parece, olhando daqui do quarto, que vai ter alguma coisa. Tá começando a ter nuvem. Mas são nuvens bonitas, né? Não parece aquela nuvem de que vai acabar o mundo. E agora é isso. Ai, vocês estão sujas. E agora eu e o Rô, a gente vai tomar um banho, né? Tomar um banho, ficar aqui no quarto. Não sei se a gente toma um banho, vai andar um pouco. Fazer alguma coisa, não sei. Porque estar no quarto é a partir das cinco, né? Então a gente pode tomar um banho e fazer alguma coisa. Quer ir treinar? Tomar um banho, treinar e voltar? Pode ser uma opção. Eu vou... A gente vai conversar. O Rodrigo tá sentado comendo uma maçã. É, vamos ver. Gente, atualizações pra vocês. Estamos no quarto, não conseguimos treinar. Não sei se eu falei pra vocês que a gente ia treinar. Mas a gente voltou da piscina, tomou banho, viu que tinha uns snacks. Decidimos que a gente ia treinar. Não conseguimos treinar porque tava fechado. E no telefone tinham falado pra gente que a academia estava aberta. E estava fechada. Então voltamos para o quarto. Pedimos duas pizzas que a gente pediu ontem à noite. Que elas são boas e baratas. E agora a gente tá fazendo alguns drinks aqui no quarto mesmo, entendeu? E o tempo já fechou, gente. Eu vou virar pra elas verem. Ó, o tempo lá fora já fechou. E já tá começando uns ventos bem fortes. Então a gente vai atualizando vocês desse furacão. Vamos ver qual que é essa pizza. Eu acho que essa daí é de peperoni. Nossa senhora, tá superando esfriar. Cuidado que o ar fica bem em cima aqui. E aí agora eu vou mostrar outra pra vocês. Ó, vem o tabasquinho. Isso aqui é ketchup que vem assim, ó. Tá vendo? Ketchupzinho. E essa daqui é a marguerita que a gente também gosta muito. Gente, estamos aqui. Muito tempo se passou, né? Ainda não começou as chuvas. E a gente tá aqui preso nesse quarto. Olha o tamanho da espuma que o Rodrigo deixou enchendo. Não tá dando pra ter noção de quanto encheu esse negócio. Tá muito cheio de espuma. Ó, gente. Realmente virou um furacão no estágio 1. Eles estão enviando esses recados pra gente. Antes tava diariamente e agora tá praticamente a cada meia hora. Então é isso, Brasil. Virou furacão. Ai, vou avisando vocês. A gente... Não, você... Ah, o Rodrigo tá ali, ó. Vou te mostrar se tá coberto. Vou mostrar o Rodrigo. O Rodrigo tá coberto ali. Mas não pode se mexer que ele tá sem roupa. Não, pode pegar seu drink. E é isso, gente. Ai, deixa eu mostrar pra elas que eu tô queimada atrás, gente. Eu errei hoje o tempo do sol e aí fiquei toda queimada. Que saco. Aqui eu não tô, eu tô morena mesmo. Mas aqui, ó, eu tô vermelhaça. E o Rodrigo quer mostrar o drink dele. E a gente presa nesse quarto, Brasil. Alguém me socorre. Já comemos pizza, já fiquei no Instagram, já postei foto, já... Só não tô falando muito nos stories. Mas eu acho que vou conversar com vocês por lá agora. E nada do furacão. E nada do furacão. Mas é que tá previsto pra chegar de madrugada, né, lindo? Por isso. Espero que não chegue. Ai, não, já virou. Já virou o furacão. Tá escrito aqui que já virou o furacão. Eu espero estar dormindo quando esse furacão passar. Porque eu tô nervosa. Que todo mundo mostra que tá fechando com não sei o quê. E o nosso aqui é só vidro e madeira. E a parede... Ah, não. Essa daqui não é. Mas essa daqui, ó. Também não é. Não é. Ué. Também não é. Bom, cuidado aí que vocês... Também não é. Gente, eu tenho certeza que tem alguma parede aqui que eu bati. Não. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é de iWall, Gabi. Isso aí a gente já dá lá pra nossa farinha. Ai, gente. Que coisa, viu? Uma coisa. Ah, as calcinhas tudo penduradas aqui. A sunga, que lindo. Bom dia. Mas, na verdade, estou aqui para finalizar o vídeo. Porque, de novo, eu não finalizei ontem à noite. Eu vou mostrar mais do que aconteceu pra vocês nessa noite. No vlog 3, né? No próximo vídeo que vocês vão assistir. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só pra vocês saberem. Se já devem estar acompanhando nos stories mesmo, de qualquer forma. Eu vou só deixar o recadinho de que estamos bem. O local foi muito afetado, mas estamos bem. Tô falando aqui do furacão. Tá? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.